Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez o Sr. Nishananda e Haridas Thakur estavam caminhando por uma estrada principal e no caminho vira uma multidão gritando. Ao perguntarem para as pessoas, eles entenderam que havia dois irmãos, Jagai e Madai, e estavam criando muito distúrbio com o público, devido a eles estarem bêbados. Eles também ouviram que esses irmãos nasceram numa família brâmana muito respeitável, mas por causa da sua associação com pessoas degradadas, eles se transformaram em libertinos do pior tipo. Eles não eram apenas bêbados, mas também eles matavam animais, assediavam todas as mulheres, eles roubavam, faziam tudo de errado. Ao ouvir essa história, o Sr. Nishananda decidiu que se essas duas almas cantassem os santos nomes de Deus, elas poderiam ser liberadas. E se eles fossem libertos, então o nome do Sr. Chaitanya seria o mais glorificado. Então pensando dessa forma, Nishananda e Haridas abriram caminho pela multidão e pediram aos dois irmãos que cantassem os nomes de Deus, cantassem o nome de Hari. Os dois irmãos bêbados ficaram furiosos com esse pedido e atacaram Nishananda com a linguagem mais suja que existe. Ambos os irmãos perseguiram eles por uma distância bem considerável e no dia seguinte Nishananda foi de novo ver os irmãos e assim que se aproximou deles, um deles jogou um pedaço de pote de barro nele. Isso atingiu a testa e imediatamente o sangue do Sr. Nishananda começou a escorrer. Mas o Sr. Nishananda foi tão gentil que ao invés de protestar contra aquele ato idiondo, ele falou o seguinte Não importa que você tenha jogado uma pedra em mim, eu ainda peço para que você cante o santo nome de Deus. Um dos irmãos, o que chamava Jagai, ficou surpreso ao ver esse comportamento de Nishananda e ele imediatamente caiu aos pés e pediu que perdoasse o seu irmão. Mas Madai tentou novamente ferir Nishananda e Jagai segurou a mão dele para que ele não fizesse mais mal ao Sr. Nishananda. E foi justamente nesse momento que a notícia do ferimento de Nishananda chegou ao Sr. Chaitanya, que imediatamente correu para o local com um humor muito raivoso. O Sr. imediatamente invocou a sua Sudashna Chakra, uma arma que Krishna usava para matar os demônios. E o Sr. Nishananda pediu ao Sr. Chaitanya que não fizesse isso. E ele lembrou o Sr. Chaitanya de sua missão nessa Kali Yuga. A missão do Sr. era libertar as almas desesperadas e caídas da Kali Yuga. E os irmãos de Agai e Madai eram exemplos típicos dessas almas caídas. O Sr. Nishananda lembrou que 90% da população dessa idade se assemelha muito aos irmãos. Apesar de ter um alto nascimento, ainda assim eles se ocupavam em atividades mais erradas. Então, enquanto o Sr. Chaitanya estava invocando a Sudashna Chakra, E o Sr. Nishananda estava implorando para lhe perdoar os irmãos, Ambos os irmãos caíram aos pés do Sr. Chaitanya e imploraram o seu perdão pelo comportamento de Oseiro. O Sr. Chaitanya concordou em aceitá-los com uma condição, Que a partir desse dia eles abandonassem todas as suas atividades pecaminosas e os hábitos errados que eles faziam. Ambos os irmãos concordaram e prometeram que a partir de agora eles cantariam o santo nome do Sr. Krishna. A partir do Sr. Chaitanya e Prometeus